Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de Google Duel Links E hoje estamos aqui pra testar a nova versão ou a nova atualização que teve ali no deckzinho de mecanismo antigo Que ganhou cartas novas, ganhou uma fusão, uma magia ali Então o deck tá com uma carinha nova, tá com umas play novas, então bora lá testar essa versão do deck Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso ajuda e fortalece demais Estamos quase batendo a meta dos mil inscritos aí, então me ajuda a chegar lá, ajuda aí que vai dar bom Me segue nas outras redes sociais também, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio, alguma final de torneio e tal Cola lá que dá bom também E se tudo der certo, eu tinha prometido que ia fazer uma livezinha aqui essa semana, mas acabou que choveu bastante aqui na minha cidade E eu acabei ficando sem energia e sem internet ali na terça-feira e não consegui trazer a salinha E infelizmente eu não consegui nem avisar o pessoal que tava esperando ali que não ia ter a salinha, valeu? Mas se der tudo certo, sábado agora às 7 da noite eu vou tá fazendo a salinha que eu tinha prometido e a gente vai poder jogar Valeu? Então fica ligado aí que depois eu deixo aqui o link da salinha ou a numeração da salinha Mas cola na live de sábado a partir das 7 da noite que a salinha vai tá rolando, valeu? Bora lá então Bom galera, essa é a versão de mecanismo antigo que eu montei aqui e tô testando, tá? Mecanismo antigo, todo mundo já tá cansado de saber, é um deck antigo já De vez em quando chega algum suporte, alguma carta nova pra ele Mas na real, assim, no âmbito geral O mecanismo antigo é um deck porradeiro, ele resolve as coisas na base da ignorância, tá? É só batendo e destruindo e tal, é o jeito que ele ganha jogos E sempre foi assim, eu acho que sempre vai continuar assim Bom, e qual foi as cartas novas que chegaram? A primeira carta que chegou aqui é a catapulta do mecanismo antigo, tá? Essa veio na última box e tal Ela é uma magia que ela tem um efeito interessante Eu posso destruir uma carta que eu controlo ali de face pra cima, né? Tem que ser uma mágica ou armadilha, não pode ser monstro Ela só funciona se meu campo estiver vazio ou não controlar nenhum monstro E daí eu consigo invocar o monstro direto do deck por especial, tá bom? O outro efeito dela é que quando ela tá no cemitério eu posso banir ela Destruir uma carta que tá de face pra cima no meu campo Aí pode ser monstro ou magia ou armadilha E daí eu coloco uma ficha lá E essa ficha serve pra me fazer a invocação fusão E a outra carta nova aqui é o golem do mecanismo antigo aqui, o Megaton É uma fusão aqui que precisa de 3 monstros e mecanismo antigo Por um acaso, você usou como matéria o golem do mecanismo antigo Ou o murro do mecanismo antigo Ele dá ataques ali de acordo com o número dessas matérias que você usou, tá? Então ele pode ganhar ataques extras Então dependendo do número ali você consegue dar mais ataques com ele E quando ele é destruído ali, seja por batalha ou por efeito Ele deixa o campo, né? Quando ele sai do campo Ele coloca a outra fusão parruda ali no lugar dele Então é um bicho que flutua É um bicho bem interessante, é bem forte mesmo Mas dificilmente, eu principalmente Principalmente nessa versão que eu tô rodando Dificilmente eu consegui fazer ele, tá? Porque às vezes você gasta muito recurso pra fazer ele E teu oponente te para Então às vezes é mais interessante você bater com os bichos do mecanismo antigo ali Mesmo finalizar o jogo E resolver o negócio ali Sem ter que invocar ele Já que você tá gastando muito recurso, tá? Mas é uma carta boa, é uma carta interessante Esse aqui é a fusão, o gole do mecanismo antigo É o definitivo clássico Já tá no jogo faz um tempão Tem 4.500 de ataque, 3.400 de defesa É um bichão bruto aqui Tudo mais aqui, o extra deck A outra fusão que tinha aqui no extra deck É o Roizen, né? Que ele é uma carta que não é afetada por efeito de nada Nem de monstro, nem de trap, mas nada afeta ele Ele só sai do campo na base da pancada E quando ele sai, ele ainda deixa alguém no lugar dele Porque ele invoca direto do deck Então sempre pode ser Ele é uma ótima carta de turno 1 ali Dificilmente você vai tomar o DK com esse cara no campo, tá? E de mais aqui, eu tô usando o combozinho aqui dos Galax, né? Porque monstro nível 8 aqui dá pra invocar E uma aranha perdida aqui Porque a aranha também pode ajudar No mais aqui, eu tô usando dois reator do mecanismo antigo Que o reator, ele entra fácil Ele bate, ele destrói cartas e tudo mais Então o reator é uma carta braba Tô usando aqui o murro definitivo Que ele consegue bater ali e tal Se eu usar ele como matéria, meu bicho consegue bater mais de uma vez Então ele ainda dá perfurante também Então é bem legal Tô usando aqui o gole do mecanismo antigo clássico aqui Esse cara também é forte pra caramba O meu oponente não pode fazer muita coisa contra ele Esse cara brabo aqui, que é o cão de caça Já que ele tem uma polimerização embutida Eu consigo fazer as fusões através dele Esse cara é muito bom E o Wyvern do mecanismo antigo Que ele entra e busca uma carta mecanismo antigo ali pra mão O problema é que o Wyvern, ele é uma carta lenta Ele busca a carta E dificilmente você consegue já ativar a carta que ele buscou Ele é bem, bem chatinho E ainda tem um outro detalhe, o pessoal geralmente esquece que depois que eu dou normal summon dele Eu não consigo setar cartas mais Então meio que você fica, você tem que só ativar as cartas de face pra cima Setar não pode Tô usando aqui duas vilas do mecanismo antigo Já que a vila facilita a invocação dos outros bichos grandes ali Se eu tenho a vila no campo, eu vou precisar tributar só o monstro pra invocar E quando ela é destruída, ela invoca também outro monstro direto do deck Então isso é bem, bem legal Tô usando aqui a fortaleza do mecanismo antigo Quando ela é destruída, ela me permite ressuscitar o monstro do mecanismo antigo ali do deck E uma vantagem dela é que quando eu ativo ela Ela fica ali de face pra cima no campo O meu oponente não pode dar alvo nos monstros que foram invocados nesse turno Então meio que eu consigo jogar tranquilo ali Sem meus bichos tomarem interação Isso é bom pra caramba E de resto aqui, tô usando três MST Que eu posso lidar com o backroll do oponente E destruir minhas próprias cartas pra tá invocando o monstro do mecanismo antigo ali no campo, tá? A skill aqui é a Idade Macromédia Que ela, como no começo do duelo ali, ela coloca um castelo do mecanismo antigo ali no campo, né? Então já ajuda a começar a combar Você tem matéria pra ativar a catapulta e tudo mais Então é esse aí o deckzinho clássico de mecanismo antigo Tem, inclusive, tem outro deck que quando chegou essa nova fusão Fiz um vídeo mostrando Vou deixar aqui no card aqui Então se alguém quiser ir lá conferir a outra versão de mecanismo antigo rodando com a outra skill também Tá aqui, tá o link aqui Vou deixar pra vocês ir lá, beleza? Então esse é o deck, bora lá pros dois replays que eu separei E depois vamos pro duelo ao vivo Vamos lá! Bora lá pro primeiro replay E pegamos aqui um Kaitotend, né? Era um deckzinho de Galaxy clássico Mas beleza, a gente joga primeiro E aqui vocês vão ver a importância da fusão lá Do Itz, Itzel, né? Que ele chama E a importância da carta nova aqui e como que o combo funciona, tá? Bom, começa aqui ativando a skill, né? Ela já coloca ali o castelo E eu já ativo a catapulta Destruo ali a magia Trago ele pro campo, né? E daí no campo ele ainda dá um burnzinho Quando ele é invocado ali Mas quando ele é invocado por especial esse burnzinho não dá E ativo ele, faço a fusão Faço o Hortzer, né? Que eu acho que é o nome dele Agora sim ele dá um burnzinho de 500 ali E ele não é afetado pelos efeitos de destruição dos Galaxy Então os Galaxy vai ter que bater Vai ter que ganhar na base da pancada mesmo Não tem outro jeito E isso já facilita bastante E quando ele sair ele ainda vai invocar outra carta Então tamo tranquilo Então beleza, o cara começa a fazer as plays dele de Galaxy Eu acho que ele já conhece aqui Tanto é que ele não foi pra tentar o OTK Porque eu acho que ele sabe que não vai adiantar Então ele faz, ele prefere, né? Fazer a outra play aqui de invocar o número 90 Pra tentar parar algum efeito que eu for tentar fazer Alguma coisa assim Mas beleza Só que o número 90 na fase de batalha aqui Ele não resolve, né? Ele não ativa efeito aqui Principalmente no turno que ele é invocado Ele vai conseguir ativar só no próximo Então o meu Ritzel aqui ele vai conseguir invocar ali do cemitério Eu invoco o reator do mecanismo antigo Porque eu tô com a outra carta na mão ali Que ela vai trazer do cemitério Então eu ativo o efeito dela Ele não pode tomar alvo Invoca esse bicho aqui por normal Ele já dá um burnzinho ali de 300 Beleza Aqui eu já vou entrar na fase de batalha Eu não quero nem saber Eu não vou tentar fazer fusão Não vou tentar fazer nada Porque eu preciso da Letal Porque se não depois eu tomo na volta, né? Eu vou tomar o OTK na volta Então ativo o reator Bato aqui, destruo o número 90 Destruo a magia aqui Ela vai trazer o outro reator do cemitério E daí é só bater e finalizar Então basicamente essa é a play normal aqui do deck, tá? Não tentei inventar aqui de fazer a fusão nova aqui Porque se eu tento fazer ela Dificilmente eu voltava pro jogo E eu ia tomar um OTK bonito na volta Beleza, pegamos aqui um Jaden no segundo replay E aqui vocês vão ver que o bait funciona Por quê? Eu deixei esse replay aqui só pelo bait O que que acontece? Agora por causa dos Mecha Cavaleiro A galera tá jogando com o Crawler aqui Por causa da skill, né? Que ele já coloca uma magia Facilita ali pra você tá invocando os Mecha Cavaleiro E esse cara aqui tava de Luna Light Beleza, filhão, show Só que o que que eu acredito? Ele pensou que eu tava jogando de Mecha Cavaleiro E ele fez toda a play em volta disso E daí ele faz as invocações dele Ao invés dele fazer as fusões e tudo mais Não, ele prefere passar com a Barata Já que a Barata nega as invocações dos Mecha Cavaleiro A Barata é um counter de Mecha Cavaleiro Então ele prefere passar com a Barata E esse aqui é o bait dele É o erro dele Porque os meus bichos, a Barata não consegue parar Então, tipo, foi meio que inútil a jogada dele Beleza, começamos aqui com a magia Ativa aqui a fortaleza Não tem problema Já vai tá... Ainda vai abrir com a vila na mão ainda Pra ficar mais fácil, né? Ativa aqui o... O efeito do Cão de Caça Dou um burnzinho Ativa aqui o Tufão Beleza, o Tufão vai... Destrói a vila A vila cai no cemitério Vai invocar aqui Eu invoco o Reator Cara, o Reator é a melhor carta desse deck Ele bate, destrói O cara é brabo E aqui pelo efeito do... Do Cão de Caça Eu invoco o Hortz Deixo ele em modo de defesa Dou mais um burnzinho aqui Porque é de lei Ataco aqui A barata Ela não consegue fazer nada Não tem o que fazer E o Reator aqui Destrói a magia Vou trazer o outro Reator do cemitério E finalizar Então, basicamente É assim que o deck funciona O deck resolve o negócio Na base da pancada Da ignorância E as fusões também São basicamente Pra você resolver o negócio Na base da pancada Não tem muito pra onde fugir Beleza, galera Bora lá pro duelo ao vivo E pegando um AIX Agora, do que que é esse deck Eu não sei Será que é fofo animal? Será? Será que é um fofinho? Bom, beleza Vamos lá Presciência É, tem tudo pra ser fofo animal E a gente joga primeiro Cara, e a mão veio ruim Gradman Comed Tá Então Beleza, o que que a gente pode fazer aqui então? Já que a gente pegou um fofo animal E ele vai vir arregaciando Posso tentar Então Bom Tem que fazer uma carta Pra defesa, né? Acho que a melhor carta Pra defesa É o Weasel lá Mas aí vai depender Do que esse cara tem na mão Que ele pode vir Literalmente Arregaçando tudo também Então, beleza Vamos ativar aqui Vamos ativar aqui Vou destruir A vila E vamos invocar Vamos invocar aqui Por especial Pelo efeito da vila A gente invoca O cão de caça Invoca o cão de caça aqui E vai ser Vai ser a play Não tem muito o que fazer não Tá Bom Vou dar normal sumo aqui Do Weaver Porque o Weaver vai buscar uma carta Beleza E daí na buscar Vou buscar a catapulta Porque às vezes No próximo turno Se eu sobreviver Eu tento fazer alguma coisa Com essa catapulta Se não Já era Aqui agora Bom Eu vou invocar O bichão lá Aqui agora Eu acho que compensa Invocar o bichão Já que ele tem um ataque alto Se ele é destruído Ele traz o outro E esse outro Que se for destruído Ele vai trazer esse Para o campo Então a gente não fica desprotegido Eu acho que convém Invocar esse cara Aqui agora Então vamos fazer ele Vamos fazer ele aqui Para ver se vai funcionar E Beleza Eu vou invocar aqui E deixa ele aqui Podia ter colocado ele Não, beleza Deixa ele mod de ataque mesmo Já que ele ganha um bonuzinho E finalizar Beleza Seja o que Deus quiser Se for fone mal Vamos lá Vamos ver se esse cara Consegue passar por esse campo aqui Se ele for destruído por efeito Ele vai trazer o outro A outra fusão A outra fusão Quando for destruída Ela traz o golem do cemitério Então Cara Dificilmente a gente toma o TK Esse cara vai ter que fazer Um campo muito absurdo Aqui para o TK Mas nada é impossível Para o fofo animal Vixe Esse turno 2 Nada é impossível Mas beleza Vamos lá Beleza O cara demorou pra caramba Para jogar Ele ficou um tempão lendo ali Mas finalmente resolveu jogar E colocou o necrovale Mas necrovale? Então não é fofo animal Bom Cetou duas cartas Será que é coveiro? Deve ser coveiro então Beleza Comprei um cão de caça aqui E o maluco quitou Quitou Passou para mim Quitou Podia ter quitado antes Acabou Podia ter quitado antes Beleza Viu o bichão ali E arregou O maluco é brabo Então é isso galera Esse é o deckzinho De mecanismo antigo Essa nova versão Dá umas plays diferentes O deck ainda não ganhou Uma força muito grande Ainda Mas é um deckzinho legal Que resolve as coisas ali Na base da pancada E dá pra você brincar Ali na ranqueada Ou pegar seu DLV máximo Com ele É um deckzinho bem legal Um deckzinho querido da galera E é um deckzinho Maneiro de jogar Valeu Obrigadão pra todo mundo Que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau